Chama elas, dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Chama elas, dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Como uma sentada daquela nervosa Como uma sentada daquela nervosa Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Chama elas, chama elas, dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma sentada daquela nervosa Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Umas, umas, umas sentada, umas sentada, umas sentada, umas, umas sentada, umas sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta, só sei que tu gosta, essa é a hora Umas, umas sentada daquela nervosa, umas, umas sentada daquela nervosa Que eu só sei que tu gosta, essa é a hora